Olá, povão, tudo bem? Aos poucos no Brasil, a gente vem conhecendo mais do Protocolo Profissional de Gerenciamento de Crises, do inglês Professional Crisis Management, que é um protocolo super utilizado nos Estados Unidos e que hoje também tem ganhado muita força no Brasil para manejo, para gerenciamento de crises que podem apresentar risco para pessoas com autismo e para outras pessoas com transtornos do desenvolvimento em vários contextos, contextos escolares, clínicos, familiares. Essa certificação tem ficado muito forte no Brasil e a certificação é internacional. Apesar de ter curso no Brasil, ter brasileiros fazendo curso, a Luna Abba é a que mais tem feito esses cursos aqui no país, através de vários instrutores, eu, a Ida, o Felipe, enfim, várias pessoas, tem feito esse curso, o Felipe não, agora que ele está nos Estados Unidos, mas o protocolo tem se disseminado no Brasil como uma alternativa importante para a garantia da segurança e dignidade dos indivíduos com deficiência nesses vários contextos. A certificação, quem oferece, continua sendo a instituição internacional que promove esse protocolo, que dá essas regras para a gente agir nesses contextos, que é a PCMA. Já vou explicar isso rapidinho. Só que não existe só um certificado, existem cinco certificações diferentes, com funções diferentes, com possibilidades diferentes dentro deste protocolo, com um certo escopo de atuação diferente. Então, eu vou explicar rapidinho essa instituição, o PCMA, e esses cinco níveis de certificação já, já, depois aqui da nossa vinhetinha. Meu nome é Marcelo Lacerda, sou doutor em educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu sou pesquisador em autismo e práticas baseadas em evidências, e uma das minhas grandes preocupações sempre foi em garantir essa segurança dos indivíduos em contextos de crise. E por isso que eu já tinha feito vários cursos de vários diferentes protocolos de segurança. Mais recentemente, eu me tornei instrutor do PCM, do Professional Crisis Management, que nós traduzimos aqui por Protocolo Profissional de Gerenciamento de Crises, e, de fato, estou muito apaixonado, porque ele vai ao encontro de tudo aquilo que eu sempre acreditei, é um protocolo fantástico, mas existe uma certa confusão na hora de explicar o que cada pessoa que tem a certificação pode fazer. Então, vou fazer uma primeira distinção aqui, tá? Uma distinção entre instrutor e praticante, um profissional que usa o protocolo. Um instrutor é aquele que tem uma formação mais robusta, mais demorada, diferente, para que ele possa dar aulas, dar cursos daquele protocolo. Então, existem os instrutores da Luna ABA e outros do PCM, desse protocolo, e todos esses instrutores, eles são certificados, quem oferece tanto esse curso, quanto essa possibilidade de que se façam essas formações, é uma instituição dos Estados Unidos, uma associação chamada PCMA, ou PCMA, que é o Professional Crisis Management Association. Então, este protocolo não é propriedade de uma empresa, de um grupo, não. Ele é essa associação, esse PCMA, essa instituição, que define as regras. Essa instituição, ela está fazendo isso há mais de 30 anos. Portanto, é um protocolo muito burilado, muito trabalhado, que sofre ainda modificações, vira e mexe tem aí outras mudanças, mas ele é um protocolo que já tem uma história de transformação, de refinamento muito grande. O PCMA é quem faz essas regras, e, eventualmente, essas regras podem mudar, e isso tudo passa pela definição do PCMA. E as pessoas que são certificadas, são, então, parte dessa mesma instituição do PCMA. Então, tem um conjunto de pessoas que têm uma formação mais robusta no protocolo, e que têm a possibilidade, portanto, de serem instrutores. E aí funciona assim. Por exemplo, vou descrever um pouco como é que funciona na Luna ABA. A gente vai abrir um curso de PCM, então a gente vai lá, abre o curso, a gente tem uma limitação, que é essa regra também da instituição, se for um instrutor, podemos ter até 12 alunos, se for em dois instrutores, pode ter até 18. Depois de dois instrutores, não faz diferença o máximo de aluno que pode ter 18. Por quê? Porque a gente precisa fazer o movimento, fazer, 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 repetir, repetir, deixar ele perfeito para garantir a segurança e a dignidade do indivíduo lá na ponta. Então é um cuidado muito, muito, muito grande com a esculhambação. Não pode esculhambar o negócio. O curso tem que ser uma coisa muito séria, com muito comprometimento, que a gente está tratando com o público com alta vulnerabilidade. Então a gente tem um ou dois instrutores, portanto, até 12 ou até 18 cursistas, e aí a gente vai lá no PCM, no site deles, do PCMA, e a gente faz a compra dessas licenças. Então a gente põe lá 12 ou 18, ou enfim, um pouco menos, e aí a gente pode pegar as pessoas que se inscreveram no nosso curso e colocá-las dentro do sistema do PCM. Elas mesmas fazem isso no começo do curso, dentro do sistema do PCM, porque essas vagas já estão reservadas para elas. E aí a gente faz a formação, e ao final da formação, eles fazem a prova prática, porque precisa mostrar que sabe fazer o movimento, precisa mostrar a proficiência nisso, tem uma prova prática. É claro que se a pessoa não conseguir acertar da primeira vez, tem o feedback e ela pode tentar uma outra vez durante a mesma prova, então você tem a possibilidade de errar e repetir. E tem a prova teórica. A prova teórica, no entanto, quem dá não somos nós, é o próprio PCMA ou PCMA. Os indivíduos entram ali com seus notebooks, seus celulares entram no sistema e fazem a prova. E aí eles precisam demonstrar também que entenderam bem esse protocolo, ou seja, precisam passar nessa prova teórica com todas as regras do protocolo para que então sejam certificados. Mas, como eu disse, essa certificação varia. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês quais são todos os cinco níveis de certificação do PCM, ok? Bom, eu falei cinco, mas na verdade são seis. O primeiro nível é o praticante básico. O que ele pode fazer? Ele pode fazer as estratégias não físicas. Ele não pode tocar no indivíduo para fazer especificamente o procedimento de crise, procedimento físico. Isso ele não pode fazer. O PCM é um sistema complexo que envolve estratégias não físicas que são utilizadas na prevenção antes de começar qualquer tipo de comportamento de crise e também durante o período de pré-crise, que é dividido em três, pré-crise 1, 2 e 3. Durante esses momentos se implementa estratégias não físicas. Isso tem tudo a ver com o princípio do PCM, que eu vou explicar depois num outro vídeo, que é o princípio de maximizar a dignidade do indivíduo. Então você não tem legitimidade para tocar nele, para implementar procedimentos, se ele não está num nível definido como crise, que é o nível que de fato coloca as pessoas em risco. Então esse princípio é muito, muito forte no PCM. Mas, veja, é claro que o indivíduo pode ser que ele entre em crise, não pode garantir 100% para 100% das pessoas. Então como é que pode você ter uma certificação que não tem as possibilidades para uma situação de crise? Isso aqui é o seguinte, para a gente entender essa certificação, a gente precisa entender que nos Estados Unidos cada estado tem a sua legislação. Mas de um modo geral, instituições que são de natureza inclusiva, ou seja, instituições que devem receber essa população, população com autismo, deficiência intelectual, outras condições, como por exemplo, escolas, clínicas, hospitais, eles devem, todo mundo deve ter uma certificação, deve saber lidar com essa situação. Mas não precisa todo mundo saber tudo. Então você tem um limite, uma quantidade de pessoas que devem ter essa formação máxima, que devem saber agir em todos os momentos. e você pode ter uma parte dessa equipe que pode implementar os procedimentos que não são físicos. Portanto, você tem aí, por exemplo, vamos imaginar uma escola. Todo mundo nessa escola, em vários estados lá, tem que ter uma certificação com algum protocolo. Em alguns estados é o PCM, em outros estados incluem outros protocolos, varia, mas acho que o PCM é o mais universal hoje, lá nos Estados Unidos. Mas vamos imaginar que uma escola, todo mundo tem que ter o PCM. Então você tem um certo percentual de pessoas que deve estar preparada para todas as situações e você tem algumas outras pessoas que não, que podem estar preparadas para contribuir e para implementar procedimentos não físicos. Então você tem que ter sustentabilidade, maximizar recursos de pessoal aí. Então você não precisa ter todo mundo fazendo a mesma coisa. Daí tenha o praticante básico. Esse praticante básico, ele pode fazer estratégias não físicas. Ele não pode fazer estratégias de segurança pessoal, que são estratégias para garantir a segurança da equipe. Não pode fazer estratégias de transporte e imobilização. Eu já vou chegar nos níveis que pode fazer isso. Em segundo lugar, além do praticante básico, nós temos o praticante. Só praticante, esse é o nome. O praticante, ele pode utilizar as estratégias não físicas e ele pode utilizar algumas estratégias físicas. Quais são? Segurança pessoal, aí tem várias estratégias de segurança pessoal, liberação de mordida, de cabelo, quando pega na roupa, quando pega na roupa, quando, enfim, há ataque, em algumas situações. Então, ele pode utilizar e as estratégias do transporte. Eu não vou explicar aqui quando se usa o transporte, mas está tudo previsto nesse protocolo. Tem transporte de uma, de duas pessoas e esse transporte, ele é muito rigoroso para a gente utilizar porque é um procedimento físico, você está tocando no indivíduo e muitas vezes você vai precisar de duas pessoas. Então, esse praticante aí, ele muitas vezes vai estar com outro indivíduo, com outro nível de certificação, mas eles dois estão implementando o transporte. Tem de mais para menos e de menos para mais. Bom, aí você tem o praticante 1. O praticante 1 pode fazer essas outras coisas e ele pode fazer mais uma coisa que é chamada de imobilização vertical, que é uma restrição física parada. Quando o indivíduo apresenta muita resistência, principalmente quando o transporte está perto, está iminente o colapso do transporte, você não está conseguindo fazer o transporte, então pode fazer a imobilização vertical, que pode ser de uma ou de duas pessoas. Da mesma forma, depende do nível de resistência do indivíduo, depende da análise do contexto e depende da certificação das pessoas ali. O manual, o protocolo prevê tudo isso. Aí nós temos o praticante 2. Aí o praticante 2 já é subdividido em três categorias. 2P. O que é 2P? Ele pode fazer tudo isso que eu falei e mais fazer procedimentos horizontais pronados, ou seja, com o indivíduo de barriga para baixo. Então o indivíduo pode apresentar uma resistência tão grande que para garantir a sua segurança e a sua dignidade é preciso que a gente faça um procedimento de imobilização horizontal pronada. P é de pronada. P, né? 2P. Então ele é um indivíduo que também tem essa possibilidade. Ele pode fazer segurança pessoal, transporte, a imobilização vertical e a imobilização horizontal pronada, que é a mais utilizada de longe. E aí você tem o 2S. O 2S é aquele que faz a imobilização horizontal supinada, em que o indivíduo que está participando desse procedimento está de barriga para cima, que é bem mais incomum. Ele é um procedimento utilizado em situações mais específicas, né? E aí tem o 2PS, praticante 2PS, que é o indivíduo que pode usar tanto a imobilização horizontal pronada quanto supinada. De um modo geral, no Brasil, o que nós temos feito, nós da Luna, é a pronada. 2P. Então esse é o curso que a gente tem oferecido de um modo geral no Brasil. Por quê? Porque o supinado é uma coisa que você aprende depois, se aprender depois, ele não vem junto com o pronado, né? Até a nossa própria formação de instrutores na primeira formação foi de pronado e não para supinado. Então 2P é a formação máxima que está disponível no Brasil, né? E, eventualmente, mesmo fazendo um curso que contempla o 2P, algumas pessoas podem não ter as condições físicas mesmo, né? De fazer todos esses procedimentos. Então ele pode fazer uma certificação menor, ele pode fazer o curso que a gente oferece e virar P1. Por quê? Porque ele não consegue fazer o procedimento horizontal, porque ele tem um problema no joelho, porque teve uma situação de um curso que eu dei com uma mulher que estava grávida, estava quase tendo bebê já, então ela não podia fazer aqueles movimentos, né? Enfim, existem situações similares a essa. Bom, mas se a pessoa, por exemplo, se ela tem acesso ao manual, por que ela não pode, né? Só vê e depois ela pratica. Porque é obrigatório para esse curso, para essa formação, que a pessoa não só demonstre que ela entendeu e que ela domina aqueles conceitos e o protocolo, mas que ela treinou, que ela fez, 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 fez e repetiu até ela fazer com a máxima precisão para garantir a segurança e a dignidade do indivíduo. Então é preciso ter proficiência também física. Portanto, mesmo que o indivíduo tenha entendido o procedimento, se ele não treinar e não demonstrar proficiência naquele procedimento que é verificado na avaliação prática durante o curso, ele não pode exercer. Então existem esses casos, por exemplo, dos cursos que a gente deu no Brasil de pessoas que saíram com certificação de praticante 1 e não tem nenhum problema. Beleza, show de bola. Tem muitas situações, a grande maioria das situações em que isso vai ser suficiente para a gente garantir a segurança e a dignidade do indivíduo. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo aqui, estão gostando, estão acompanhando o canal, se inscreva aqui no canal, não deixa de se inscrever e de mandar esse vídeo aqui para os colegas. A gente precisa disseminar no Brasil fortalecer essa ideia de que para a gente ser inclusivo, para a gente de fato garantir serviços para as pessoas com deficiência, a gente precisa garantir segurança, precisa garantir dignidade, precisa trabalhar com a melhor evidência, portanto, não é simplesmente dizer vai lá, a gente precisa se preparar para isso e se preparar com um protocolo de segurança é um aspecto primordial desse processo, daí a importância tão grande do PCM, desse protocolo profissional de gerenciamento de crise. Um grande abraço, gente, tchau para vocês. Se tiver outras dúvidas sobre o protocolo, coloca aqui. E se os cursos que a gente for tendo, eu vou atualizando aqui o vídeo e vou colocando aqui embaixo. Então aqui na descrição vocês podem ver os cursos que estão abertos agora, tá? Então de toda sorte também no lunaeducação.com.br a gente sempre coloca quando tem curso aberto do PCM no Brasil. Grande abraço.